Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? E aí galerinha, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que dia é hoje, coração? Tô aqui em Parnamirim, hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, são 13 horas e 53 minutos, 13 horas e 53 minutos. Aqui ao meu lado pessoal, Parque Aristófanes Fernandes, aonde está se realizando a famosa festa do boi, é... Festa do boi, Robson? Isso! É uma... Começou com uma feira agropecuária, né? Aí tem um pouquinho de tudo aqui, de tudo, um pouco de pouco de tudo. E aí, se der certo essa semana, a gente... Se der certo pra gente vir, a gente grava aí dentro pra vocês. A festa do boi, tem de tudo aí dentro. Se tiver em Natal, venha, venha aqui em Parnamirim, venha visitar. É... Até o próximo domingo, até o próximo sábado. A gente tem shows, eventos, leilões de gado, de caprino, ovino, bovino, de cavalo. Olha, é legal pra caramba, tem parque de diversão pra criança. Muitas empresas expõem seus produtos aí. É bem legal, pessoal. Vale a pena aí, ó. Vale a pena vir conhecer. Beleza? É os... 60 anos da festa do boi. 70, né? Acho que é assim que se fala, né? Alôzão pra galera nova que tá chegando no canal. Alôzão pra galera que já tá com a gente. Estamos aqui em Parnamirim. Centro de Parnamirim. Saímos ali, ó. A festa do boi, né? Onde é que tá se realizando a festa do boi? Parque Alistão Fernandes. Passamos pela BR-101. Estamos aqui no centro de Parnamirim pra vocês. Mais um vídeo pro canal Robson na Roda do Sol. E aí, galerinha? Beleza vocês aí, ó? Vamos ver como é que tá a Parnamirim nessa segunda-feira. Hoje já choveu. Já fez sol. Na verdade, só o sol mesmo não fez, não. Choveu, né? Choveu. E agora tá sol. 13 horas e 55 minutos. Agora tá sol. Mas hoje já choveu. Já neblinou. Já garoou. E é isso aí, galerinha. Estamos aqui na... Vamos passar aqui pra ver se dá de boa. Boa. Vamos embora aqui. Centro de Parnamirim. Todo cuidado é pouco. Vamos passar aí. É isso aí. Já deu pouco que é. A galera não brinca não. Tá bem tranquilo essa hora aqui, ó. Sossegado. Centro de Parnamirim agora é mais sossegado. Porque criaram os sinais ali, né, galerinha? Não precisa mais ficar. A gente tem que entrar aqui agora que eu lembrei. Vou aqui na Andrade. Tá aqui. Deixa eu fazer essa voltinha aqui, ó. Para o Parnamirim. Centro de Parnamirim. Aita, quanto milho ali, ó. Vai fazer canjica? Quer fazer pamonha? Milho. Milho verde. Com força ali, viu? Poxa. Milho verde com força. Vou dar uma paradinha aqui, galerinha. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Deixa eu dar uma paradinha aqui. É rapidinho. E aí, de volta aí, galerinha, com vocês. Centro de Parnamirim aí. Simbora com vocês aí, ó. Centro aqui da cidade de Parnamirim pra vocês. Mais um vídeo aqui em Parnamirim, né? Bastante vídeo aqui no centro da cidade de Parnamirim. Pra vocês que... Quem é de Parnamirim aí, né? Dá um like, curta, compartilha, convence. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, pessoal. Se inscreve, dá aquele like, curta, compartilha. É como eu sempre digo nos meus vídeos. Eu não tenho inscritos. Tenho amigos que se inscrevem no canal. Então vocês, quando se inscrevem, se tornam meus amigos. Meus amigos, né? Parnamirim pra galera aí, ó. Olha aqui, centro do Parnamirim. Tá até tranquilo, o movimento tá fraco. Isso aqui, quando não tinha os sinais ali... Vixe, Maria, você! Porque o pessoal cruzava, né? De lá pra cá, BR ali, cortava BR ali. E vinha pra cá, ó, ali, em frente ali, agora, né? Não tinha semáforo. Aí a galera utilizava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso aqui, final de tarde, é tudo engarrafado. Tá? Não, agora tá tranquilo. Sossegado. Tempinho. Bom, eu dei uma chuveira, uma chuvada, como fala, né? Aí agora voltou aí o sol e o calor. Tá chegando, mas tá um ventinho gostoso. Eu vou ter que fazer aqui, ó, pessoal. Você vier aqui em Parnamirim. Se vier aqui na marginal, você perder essa última saída ali. Se você quiser entrar na BR, é a última saída essa aqui. Se você quiser ir pro outro lado aqui do Parnamirim, você vai ter que fazer esse percurso que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou aqui pro outro lado aqui da BR. Ó, se você tem que pegar essa última saída aqui, ó. A esquerda aqui pra você ir pra festa do Parnamirim. Também, né? Se quiser ir pra festa do Parnamirim, mas essa daqui também, essa que eu tô vendo aqui, que dá certo, dá melhor. Ali você pega a BR e vai pra Natal. Se você quiser voltar pro centro, em Parnamirim, ou retornar, ó, pra ir pro outro lado ali da cidade, tem que fazer esse percursozinho aqui que eu tô fazendo esse trajeto aqui. Beleza? E o trajeto é este aqui, ó. É assim mesmo. Desse jeito de Natal também na plaquinha. Aqui à direita, ali, ó, o aeroporto, antigo aeroporto. Alvus Severo. Hoje é só a base militar da aeronáutica aqui. E aqui você faz esse percurso aqui pra vir pro outro lado. Se você tiver aqui e quiser ir pra festa do Parnamirim, faz esse percurso aqui. E se quiser ir pro outro lado da cidade também é esse percurso aqui. Ó, você vai fazer esse percurso que eu tô fazendo aqui. Passar aqui por baixo deste viaduto. Também se você quiser pegar aqui a BR-101 sentido saindo de Natal, saindo de Parnamirim, é esse percurso aqui. Tá no centro de Parnamirim, quer pegar saindo de Natal, saindo de Parnamirim, é isso aqui, ó. E aqui em frente, ó, festa do Boi, ó. Parque Aristófanes Fernandes aí. Festa do Boi. É show. Vale a pena conhecer. Eu não tenho, assim, boas lembranças, não. Porque em 2002, exatamente há 20 anos atrás, eu tinha uma lanchonete. É, esquina do mate. Vendia tapioca recheada, pastel frito na hora, mate gelado, caldo de cana, né? Lá no centro de Natal. E aí, durante a festa do Boi, em 2002, eu fui convidado, convidado a colocar, assim, um stand, vamos dizer assim, uma preposta lanchonete aqui na festa do Boi. E, rapaz, a gente gastou pra caramba e não foi muito bom, não, o negócio. Pra mim, né, particularmente. Pra mim, porque meio que a gente foi enganado. Eu e uma galera aí, eu e uma turma, nós, é, nos foi vendido um stand, pra gente a parte de lanche, né? Seria a área da alimentação. Só que na hora lá, só, se tivessem falado comigo, antes, eu tinha pago mais, com certeza, não tenha nem dúvida. e tinha, é, ficado na praça de alimentação, que chama, né? Se o meu negócio era lanche, era comida, eu deveria ter ficado na, na praça de alimentação, não é verdade, pessoal? E aí, é, que é junto dos shows, onde acontecem os shows. E aí, eu fiquei perto aqui do parque, aqui dessa parte que eu mostrei, eu passei agora aí, onde tem a roda gigante, onde tem o, é, os brinquedos, né, ali do parque, né? E o que acontece? Beleza e tal, mas, quem tá ali, tá brincando, tá comprando aqueles, algodão doce, tá comprando balinha, essas coisinhas assim, mas lanchar, lanchar mesmo, comer, como a gente montou uma estrutura muito boa, estrutura cara, a gente gastei dinheiro, fiz um negócio legal pra caramba, e aí, nós fomos, inclusive, considerar a lanchonete mais limpa, aí, na época, a gente ganhou, a linha mais organizada, mais limpa, mas nós não ficamos na praça de alimentação, a gente ficou, aqui, junto dos brinquedos, né, e aí, você via o pessoal que ficou lá na praça de alimentação, junto dos shows, onde tinha os shows, né, na época, era papado novo, é, era, o show era, era o filho do Leonardo, com o filho do Leandro, era dupla, era papado novo, era, caramba, era, um monte de banda aí, conhecida, não lembro bem o nome agora, era o maior sucesso, caldinha leite, era o sucesso, e aí, lotava, aí, lotava, e no outro dia, você via os caras contando dinheiro, assim, de saco, de monte, os caras que colocaram lanchonete lá, dentro, né, do show, e se eu tivesse sido avisado, é, que ia precisar pagar, depois o cara falou, ah, mas é porque isso aqui era mais caro, é, eu falei, ué, por que que você não falou pra mim, eu gastei um dinheirão, pra montar o stand e tudo, e você não me falou, se tivesse falado, eu pagava um pouco mais, mas pra eu não ter prejuízo, né, acabou que a gente teve prejuízo, não valeu a pena, então assim, eu não tenho muito boa lembrança, nesse sentido, agora como festa do boi em si, como evento, é muito legal, e vale a pena, agora pra, eu participar hoje, eu já tive outras oportunidades, como empresa, como a Sol Podigua, que a gente trabalhava com bolsa, mochila, a parte de artesanato, eu já tive a oportunidade de participar, e nunca mais eu quis participar não, eu fiquei, desgostoso, eu falei, não, gatos escaldados, tem medo de água fria, é, tem um ditado que fala assim, né, cachorro, mordido, pô, calma, mordido, pô, tem medo de linguiça, já fiquei, já escabriado, já, não, aí eu tive outros convites, pra vir participar, eu falei, não, quero nada, agora, pra vir assistir, show, evento, e tudo aí, é legal, aí vale a pena, agora, pra mim participar, é, com estande, assim, como, aí, eu tô fora, acho, dá pra mim não, particularmente, pra mim não, bater um papo com vocês, é bom, eu sempre gosto, contar um pouquinho, da minha vida, pra vocês, vou dar uma chegadinha aqui, pessoal, mais uma entrega aí, daqui a pouco eu volto aí, com vocês, e aí, galerinha, tamo por cá, por Parnamirim, vocês estão comigo, nessa segunda-feira, nessa voltinha aí, por Parnamirim, é isso aí, essa é a Parnamirim, cidade top aí, ó, trampolim da vitória, e vocês comigo, por aqui, isso eu não tô enganado, é bairro Santos Reis, mas eu acho que eu tô enganado, eles vão botar aí, eu tô, eu da vida, troco o nome do pai, vai na minha, se não for, a gente bota, não, aqui é, é Santo Reis, não galera, Santo Reis é ali, próximo ao hospital, deixa eu ver, eu acho que é Santo Reis, perto do hospital ali, da classe, é Santo Reis, já que aqui também é, o forro, a gente vai botar o nome aí, do pai, dá trabalho pro editor aí, manda essa informação correta, pra vocês aí, beleza galerinha, vocês estão com nós, se nós estão com vocês, pra cá, paro na Mirim, pra vocês aí, nessa segunda-feira, não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo, mais essa semana, com certeza, essa semana, com certeza, essa semana, essa semana, com certeza, você sempre vem ali, aquela parte, para a Avenida, você, né, não tem, eu dificilmente, grava por causa, essa parte aqui, tem para da menina também, pra vocês aí, rapaz, o que tem de água aqui, à esquerda, vocês nem tem ideia, ali, tem uma lagoa ali, atrás ali, choveu com força, viu, hoje de manhã, tem uma lagoa ali, que tá, que tá, viu, ligado, tá tomando cor de tudo ali, o cara, pra passar num carro pequeno ali, vai ser difícil, aqui em direção, aqui se for reto, pessoal, centro, eu vou com vocês ali, vou entrar aqui, mas vou fazer um percurso diferente, aí, que a gente sempre faz, aí, vocês já viram o vídeo por aqui, né, vocês já viram, alguns vídeos por aqui, a gente vai fazer um percurso, um pouquinho diferente ali, para a gente não pegar ali, a gente vai pegar ali, a festa do boi, pega engarrafamento ali, essa hora, já tá começando, ó, aumenta ali o fluxo, como aqui, vocês já viram o vídeo aqui, se eu estiver chegando ali na BR, ali, eu volto a gravar com vocês, valeu, de volta aqui com vocês, de volta, no mesmo lugar, que a gente começou o vídeo, praticamente, só que agora, eu, ao invés de ir para o centro de Panamir, estou indo para o centro de Natal, e vocês comigo, e eu, e eu, tem que estar lá, um romão ali, que vem do nada, agora, eu vou para cá, começo do vídeo, eu fui para a direita, eu vou para a esquerda aqui, pegar para cá, para Natal, sentido Natal, aqui é meio assim, bagunçado mesmo, é um negócio de tudo, porque está tranquilo agora, mas tem hora, meu filho, para você passar aqui, olha o que foi em Deus, e aí, galerinha, saímos aqui de aninha, do pastel, é, aqui é pastel de carne de sol com nato, é o, é o pastel de carne de sol com nato, famoso pastel de tangará, e eu estou levando uns pastéis aqui, para casa, para tomar um cafezinho, agora no final da tarde, com um pastel de carne de sol com nata, eu gosto de pastel, coxinha pastel, comigo mesmo, galerinha, vamos encerrar o vídeo, bora, vocês estão passeando comigo, em Panamirim hoje, um pouquinho, quando eu for, vocês vão junto, tá bom, ó, essa rota aqui, ó, para não, fui ali pelo viaduto, vou por aqui, e a bateria está terminando aqui, deixa eu chegar na BRL, para encerrar com vocês, dizer para vocês, pessoal, quem ficou até o final aí, né, que vai ter muita novidade no canal aí, pessoal, aguarda aí, muita novidade, aqui, ó, trem, linha férrea de Panamirim, aqui, ó, que é o VLT, passa aqui, e aqui em frente, pessoal, a base aérea de Natal, antigo aeroporto, e agora, né, permanece sendo a base, agora é tudo militar, é um aeroporto militar, agora aqui, ó, em frente aqui, ó, a guarita aí, certo? A gente sempre passa pertinho, agora eu estou passando em frente aí, então assim, vai ter muita novidade, se Deus quiser aí, tanto no canal, como no trabalho, que a gente está realizando aí, fica ligado aí, muita coisa nova aí, que a gente vai apresentar para vocês, e assim que tiver, já tudo já, prontinho, né, com o projeto que a gente está encaminhando aí, a gente vai, vai mostrar para vocês aí, em primeira mão, e vocês dessa vez, vão poder me acompanhar, né, e antes eu não podia mostrar, os viveiros de camarão, e tal, e agora a gente vai poder mostrar, onde a gente vai, antes eu não podia, porque, era, a gente trabalhava para, agora a gente trabalha, com, então é diferente, beleza galerinha, ó, chegando aqui na, na final da BR, estou indo para casa, encerrando o dia aí, são, 14 horas e 42 minutos, 14 horas, e 42 minutos, se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, comente, dá aquele like, se inscreve no canal, pessoal, beleza, vamos encerrar, com o Salmo 23, Salmos 23, o seu versículo, primeiro diz, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, fiquem na graça, na paz de Deus, fui, fui.